Quando ela passa por aqui Não consigo evitar um novo encontro Ela quis amor, eu quis só fazer Ela se entregou, eu nem quis saber Ela quis amor, eu quis só fazer Ela se entregou, eu nem quis saber Meu coração, com seu carinho, com a sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela colocou um short, tipo um santo feio Uma blusinha de tricô, me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço volta e ela diz que não Ainda rindo, meu ciúme diz que é uma ação Tem ligamento pra falar da minha solidão Quando ela passa por aqui Fico tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar um novo encontro Ela quis amor, eu quis só fazer Ela se entregou, eu nem quis saber Ela quis amor, eu quis só fazer Ela se entregou, eu nem quis saber Meu coração, com seu carinho, com a sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um short, tipo um santo feio Uma blusinha de tricô, me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda rindo, meu ciúme diz que é uma ação Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as pazes com a emoção Ela coloca um short, tipo um santo feio Uma blusinha de tricô, me faz enlouquecer Ela perdeu o bom costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda rindo, meu ciúme diz que é uma ação Quem me dá tempo pra falar da minha solidão Oh, 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 oh Oh, oh, oh